Lição 6 Fundos de Cozinha Fundo escuro Os ingredientes são carnes de vaca ou de vitela, ossos de vitela ou de vaca, cebolas, cenouras, ramo de cheiros, gordura de assados e sal grosso. Como utensílios temos o descascador de legumes, facas pequena e média e fuzil, a tábua onde serão efetuados todos os cortes necessários, panela, concha, passador chinês, colher de pau e tabuleiro. Começamos por colocar no tabuleiro a gordura resultante de assados provenientes de carnes de vaca ou vitela ou ainda de aves e nunca de porco, carneiro, borrego ou cabrito. Colocamos os ossos de vitela no tabuleiro. As aparas da carne de vaca ou vitela E levamos ao forno. A carne é atada, assim como podemos observar. Isto de forma a poder ser aproveitada após a sua cozedura. Os legumes aromáticos são incorporados no tabuleiro, sobre os ossos, ficando no forno para corar em conjunto. A cebola que foi bem lavada, mas não descascada, é cortada em rodelas grossas, assim. E colocada, então, sobre a chapa quente para corar. Assim. Entretanto, ao lado, temos gordura a derreter para corar as carnes. Há duas razões para proceder, assim, com a cebola. A primeira é que se trata de um fundo escuro, para transmitir cor. A segunda, para transmitir sabor. As carnes que foram atadas previamente, são coradas, como podemos ver. O que vai ajudar, também, a escurecer o fundo. Entretanto, depois de coradas as carnes, vamos verificar em que ponto se encontram os ingredientes do tabuleiro que está no forno. E quando verificamos que já estão suficientemente corados, retirámos-los para a panela. Assim, da forma que estamos a ver. Adicionando, fundo branco e também, água. Introduzimos, então, a carne, já corada. A cebola. E o ramo de cheiros. Temperamos com sal grosso, nunca em demasia, apenas ligeiramente, uma vez que servirá de base para a confecção de outros molhos. Tapamos e deixamos cozer lentamente. Devemos espumá-lo periodicamente, retirando-lhe o máximo de gordura e impurezas. Misturando. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Uma vez cozida, a carne é retirada e o caldo resultante é agora coado pelo passador chinês. Retiramos ainda a gordura que vem à superfície. Temos aqui o fundo escuro, mas, como podemos apreciar, não turvo. Temos aqui o fundo escuro.